Meu Deus, eu preciso correr, mano. Eu não acredito que eu não pensei nisso, família. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Vocês cantaram a bola e, velho, corre. Faça isso o mais rápido possível antes que aconteça qualquer coisa. Vamos lá. Vou explicar pra vocês como é que vai funcionar esse vídeo. Basicamente, mano, eu falei pra vocês no último episódio, na verdade, onde eu falei sobre a atualização, aonde vocês precisavam farmar a Candice, tá certo? Lá expliquei que vai ser removido na próxima atualização. Enfim, tudo explicando bonitinho lá no outro vídeo. Então assiste, dá aquela moral. E também, já dá moral deixando o like aqui nesse vídeo, porque isso me deixa muito feliz. E cada vez mais me anima a trazer vídeo pra vocês. Mas beleza. Por que eu tô tão acelerado, tão empolgado? Porque, mano, eu não acredito que eu não pensei nisso, tá ligado? Existe uma fruta aqui no Blox Fruit que ela te dá essa opção. Porque é o que que acontece. Vamos lá. Vamos de explicaçãozinha. Os Candice, eles vieram agora recentemente nessa atualização do Natal. Provavelmente vai ser no update 17 parte 2. E você consegue trocar esses Candice por fragmento. Que, mano, provavelmente a próxima atualização vai ser uma atualização que vai dar pra despertar duas, três frutas. A gente ainda não sabe, mas duas estão confirmadas. Então, tipo assim, se eu vim aqui, por exemplo, clicar em 700 fragmentos, eu vou conseguir, tipo assim, por 100 Candice, eu vou trocar por 100 Candice. Então, tipo assim, você consegue esses 100 Candice de uma maneira tranquila. Não é muito difícil. Mas, mano, pra você conseguir os Candice, você precisa de seguir apenas uma regrinha. Você precisa derrotar um bicho, um mob, qualquer coisa, que tenha 50 níveis a menos ou a mais que você. Então, tipo assim, por exemplo, eu tô level 2200. Eu posso derrotar alguém que tenha 2150 ou alguém que tenha 2250 ou mais, entendeu? Então, sempre pra cima, nada pra braxo. E assim, eu não consigo farmar. Porque o último NPC que tem aqui pra eu poder farmar, ele tem espada. E além dele ter espada, ele tem haki. Mas eu esqueci que existe uma fruta, a qual ela é incrível. Que é essa frutinha aqui, mano. Essa daqui, ela tá fora de estoque, mas, cara, ela não vai ser um dos maiores dos problemas. Por quê? Porque, cara, eu tô tão querendo ela, que eu vou comprar ela com Robux mesmo. Eu tenho a quantidade de Robux, então eu vou comprar ela aqui pra quando eu precisar eu poder fazer isso. E eu quero também testar aqui agora com vocês. Então, mano, ó, já comprei aqui. E eu tô indo agora direto lá pra Ilha da Big Mom pra poder testar isso. Porque se for verdade, mano, você precisa entrar agora no seu Blocks Fruit e começar a fazer isso. Se você é uma pessoa que é igual a mim, às vezes deixa farmando a FK. Cara, é desse jeito que você vai conseguir, tá? Porque farmando desse jeito, mano, deixando farmar, você vai conseguir muitos candies. Acredita em mim, cara. Você não vai se arrepender. Então, eu tô indo pra lá agora. Porque quando eu tinha testado, tava funcionando e tal. E, mano, não tomava dano. Agora, vamos ver se agora a gente vai tomar dano ou não. Porque, cara, pra quem não sabe, a Chop é a Barabara. A fruta do bug. E ela não toma dano pra espada. Tipo assim, tanto que mostra no anime, tentando cortar ele diversas vezes. Não vai. Porque a fruta dele, ele se despedaça, tá ligado? Tipo, ele consegue tanto que tem o mini bug lá, mano. Quem assistiu o anime, eu não vou ficar dando muito spoiler. Mas ele fica sem o corpo dele, mano. Muito doideira, véi. E, cara, vamos lá pra poder ver se essa história vai poder funcionar ou não. Tem um pessoal que tá farmando de Buda aqui. Mas eles estão farmando esse daqui, ó. Esse daqui, você consegue farmar tranquilamente. Só que esse daqui que é o problema. Então, ó. Já cheguei aqui. Vamos ver, mano. Não, eu tô mudando ainda, mano. Mentira, véi. Mesmo que o haki não funciona. Nossa, mano. Mentira, véi. Nossa, mano. Que mentira, cara. Sério que isso não funciona? Meu Deus do céu, mano. Eu jurava que ia funcionar, cara. Nossa, agora eu fiquei triste, mano. Tanto que, tipo assim, eu nem testei. Porque eu tinha certeza que ia funcionar. Mano, antes funcionava. Será que é por causa do level que eu tô? Tipo assim, como eu não tô um level tão a mais que eles. Poxa, mas agora, tipo assim, eu fiquei tristão, mano. Porque era pra poder funcionar, né, mano? Poxa. Não, agora eu fiquei triste. De verdade. É... Eu não tava esperando nada por isso, velho. Tanto que o pessoal tá falando aqui, ó. João, você já pensou, né? Come a fruta do bug porque você não toma dano de espada. Na última, ele eu chope pra farmar candy. É a melhor fruta. Mas... Será que foi algum bug, mano? Deixa eu... Eu pensou a fruta do bug bugou. Eu vou lá testar de novo. Às vezes porque eu tava de hacke ativado. Sei lá, mano. Eu vou testar de novo. Não, não é possível, cara. Tá todo mundo falando. Tipo, será que as pessoas estão falando isso por simplesmente falar? Ou porque elas testaram? Aí a gente já entra. Mas pelo menos eu tô aqui testando, né? Gastei sem robux. Não, gastei sem robux, cara. Mas faz parte. Que melda, mano. Bom, mas fazer o quê? Velho, eu... Nossa, mano. Nossa, eu achei que eu tinha estourado no norte agora. Quero deixar farmando. Tava pensando em até outras preocupações. Porque, mano, quando você não tá de Buda, acontecem outras coisas que eu vou mostrar pra vocês agora. Mas beleza, eu tô aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Não, não funciona, família. Não funciona. Não funciona. A minha preocupação era do... Cara, eu não sei por que... Não funciona. Ó, e eu derrotando ele eu ganhei, ó. Três candies. Cara, que porcaria, ó. Todo mundo acha que a chope funciona. Ahn... Deixa eu ver se tem mais... Usa bug, ó. O pessoal tá todo mundo falando pra usar bug. Mas, mano... Não dá. Não dá. João, não dá pra pegar level máximo porque... Deixa eu ver. Não, eu tô falando isso porque, tipo assim... De fato, mano, foi algo que me surpreendeu, véi. É, família. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. E, cara, a gente, além de tudo, ainda toma muito dano. Não, tipo... Não entendi real, cara. Porque, ó, tipo assim... Eu posso farmar o que for aqui, ó. No... No parceirinho aqui, ó. A gente não vai conseguir ganhar os candies. Ó. Não conseguimos. Toma. Vou ter que... Nossa senhora. Vamos lá. Ó. Vou derrotar um terceiro pra vocês não falarem que, tipo assim... É... É por acaso, tá ligado? Nossa senhora. Ah, não. Dropou? Mano, eu juro por tudo que é mais importante em toda a minha vida, mano. Que eu fiquei de Buda aqui, tipo, 30 anos tentando pegar o negócio e não foi. Ah, mentira, mano. Eu juro. Eu fiquei 10 minutos de Buda e não veio nenhuma. Será que, tipo assim, eu tava bugado naquele dia? Ah, não. Não, não, não. Não é possível, mano. Tô dando cal torta, família. Tô dando cal torta. Não. Eu vou agora o mais rápido possível. Pera, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou salvar spawn point aqui, ó. Não, eu vou pegar... Eu vou pegar a minha Buda, velho. Não, pera. Não é que é aqui, ó. Eu vou salvar spawn point. Eu vou pegar a Buda e eu vou deixar farmando a Buda, velho. Tipo, até porque, mano, a rapaziada mesmo, tipo assim... Né, ninguém falou nada. Então, tipo assim, mano, realmente, cara, eu vim ali farmar e não tava conseguindo farmar. Tipo, e agora eu tô. What? Será que eles voltaram alguma coisa? Eu acredito que pode ter sido. Porque, mano, nada explica eu ficar 10 minutos ali farmando com a Buda e não ter conseguido. Porque senão, mano, é melhor a gente ficar com a Buda e farm ele. Farm ele, 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 farm ele. Pelo menos a gente vai conseguir farmar, né, mano? E eu já mostrei aqui que com a Chop você não consegue. E, cara, é engraçado, né, mano? Hoje, como a Buda é uma fruta, tipo assim, essencial, onde todo mundo tá atrás, tá ligado? Todo mundo quer, mano. Todo mundo tá atrás da Buda, né? Mano, é engraçado, velho. Tipo, na boa. Porque até um tempo atrás ela nem era tão usada assim. O pessoal usava ela pra fazer raid. Tipo assim, mano, o pessoal ainda usava pra fazer raid daquele pique, né? Porque ninguém queria. Então, tipo assim, ah, vou fazer raid. Então, tipo, faz aquele negócio. Bom, deixa eu pegar a Buda aqui. Buda, Buda, Buda. Equipar, confirmar. Beleza. Agora a gente vem aqui e dá um reiniciar. Que daí a gente vai direto lá pra ilha. Ofa, pelo menos isso. E daí aqui, ó, a gente já se transforma em Buda. Já pega aqui o Haki. Coloca a capa, ó. E, ó, aqui é sem massagem, mano. Ó, não veio Candy. Vamos ver aqui. Veio Candy. Caramba, mano. Tá farmando mesmo, família. Tá farmando mesmo. Então tá aí, mano. Essa é a cal, velho. Essa é a cal. Tu vem aqui, ó. Tu pega a maldadezinha. Autos cliques, né? Tu deixa aqui. Tu aperta o botãozinho. E o bicho vai ficar, ó, batendo pra você, ó. É isso. É isso, ó. Vamos. Vamos de dá-lhe, ó. Quer ver? Ele vai ficar aqui, ó, pra você, ó. O bicho vai voltar. Acho que daqui a pouco ele tenta te dar um hit, ó. Pronto. Ó, tá vendo? Tipo assim, não é toda hora que vem. Tipo, parece ser bem mais difícil. E eu lembro que eu tentei derrotar um monte, mano. Tipo, cara. Não sei. Tá bem difícil. Tipo, é um ou outro que parece que vai, ó. Eu derrotei três agora e não ganhei candy. Agora o quarto e não ganhei candy. Ó, ganhei um candy. É, eles estão dando bem pouquinho candy. Bom, mas pelo menos é melhor isso do que nada. Eu vou deixar a minha conta farmando aqui o máximo que dá pra fazer. E daí eu vejo, tipo, realmente o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Enfim, não sei exatamente, né, mano. Mas eu vou... Ó, se ele spawnasse aqui perto da árvore, seria fácil, ó. Porque eu deixava aqui, ó. Mas ele não spawna aqui perto da árvore. O problema dele de deixar ele ficar nesse cara é isso aqui, ó. Vou deixar pra vocês verem. Eu não sei se ele vai aparecer aqui. Eu não sei. Eu acho que ele spawna ali perto dessa grama. Tipo, mais ou menos aqui, ó. Eu acho que ele spawna bem nessa região. Vamos ver onde ele vai spawnar. Que eu quero mostrar pra vocês, tipo assim, de fato, o que que acontece. Porque, tipo, não tem um jeito da gente deixar bem travadinho aqui pra poder ficar farmando. Ó, mas, ó. Spawna esse daqui, ó. Vamos supor que eu deixo o meu personagem aqui, ó. Em cima da pedra, ó. Ó, esse aqui eu consegui derrotar. Vamos ver se eu vou conseguir derrotar ele de novo quando ele spawnar. Vou ficar aqui em cima da pedra. Se for aqui, pelo menos eu arrumei um spotzinho, mano. Um segredinho. Aí eu deixo aqui e bala. Vamos ver se é isso mesmo. Só que, ó, meu personagem anda. Ele anda, tipo, um pouquinho. Não é muito, mas ele anda. Então, tipo assim, é bom eu sempre conseguir deixar meu personagem travado. Caramba, não vai spawnar o bicho ali? Demora um pouquinho mesmo, família. Tipo assim, não spawna na hora. Vamos ver. Caramba, mano. Cadê o bicho, véi? Oxi, cadê? Ah, ele spawna aqui na frente, ó. Ele tava ali por um acaso. Mas, ó, se eu coloco aqui, ó. Família, deixa ele parado, ó. Vamos lá. Agora não tá... Mano, tudo que eu fiz agora não tá funcionando. Porque ele tem um ataque. Talvez pelo fato de eu estar usando a maldade, o negócio funcione, tipo assim... É... Eu consigo atacar mais rápido. Mas, tipo assim, mano... É... Eu, basicamente, ele me dá um hit e me joga longe. Esse que é o problema de tentar ficar farmando aqui, ó. Se liga. Vamos ver. Já já spawna. Vamos ver se esse aqui a gente vai conseguir. Não são todos, né? Cara, tipo assim, não tão spawnando, parece, véi. Sei lá. Parece que eu tô, tipo, sendo bug em pessoa, mano. Tô bugando. É tudo à minha volta. Nem os bicho querem aparecer. Ó lá, apareceu. Ele me jogou pra longe, ó. Tipo, funcionou porque eu tô com o hack da observação. Mas não é toda vez que eu vou estar com o hack da observação. Tipo, vamos supor que o meu hack acabe. Aí ele vai pegar e vai me dar esse hit aí de jogar longe, ó. Vamos ver, ó. Ó. Como se eu estivesse farmando, ó. Quando eu estiver no finalzinho da vida dele. Ele vai pegar e vai me jogar pra longe. Já se liga. Esse daqui daqui a pouco spawna. Nossa, demora esses fios, hein? E, ó. Também não tá vindo toda hora, não. Tá vindo toda hora, não. Eu acho que ainda é mais vantagem deixar lá no outro farmando. Porque no outro é mais seguro. Esse aqui tá demorando pra spawnar. Não sei por que motivo. E também... Ó lá, ele te joga pra cima, ó. Pronto. Daí bugou. Já moiou tudo o rolê. Eu vou ficar farmando aqui nos outros. E, bom, mano. Eu trouxe esse vídeo aqui pra explicar essa situação pra vocês. Espero que, né, vocês farmem também. Espero que vocês aproveitem, mano. Façam isso pra não perder nenhum fragmento. E é isso, tropa. Tamo junto. Deixa aquele like. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos!